Vou cantar uma nova que vai ser a minha música de São João. Vou fazer um choque só de forró, tá? Vou cantar a nova. A nova é que eu vou lançar no São João. Chama Só Pensa Naquilo. A chuva cai que manda é São José. Eu vou plantar no pé, planta o pé de milho. Ah, meu amor, prepara o terreno que eu já tô querendo te dar outro filho. A chuva cai que manda é São José. Eu vou plantar no pé, muito pé de milho. Ah, meu amor, prepara o terreno que eu já tô querendo te dar outro filho. Na nossa casa tem televisão, mas a gente não liga pra ela. Tão pouco liga no noticiário em todos os salários da nossa novela. É campeão absoluta, de audiência, de convivência, de viver tranquilo. Enquanto isso, todo mundo pensa que a gente só pensa naquilo. É campeão absoluta, de audiência, de convivência, de viver tranquilo. Enquanto isso, todo mundo pensa que a gente só pensa naquilo. A chuva cai que manda é São José. Eu vou plantando pé, muito pé de milho. Ah, meu amor, prepara o terreno que eu já tô querendo te dar outro filho. A chuva cai que manda é São José. Eu vou plantando pé, muito pé de milho. Ah, meu amor, prepara o terreno que eu já tô querendo te dar outro filho. Na nossa casa tem televisão, Mas a gente não liga pra ela Tão pouco liga pro noticiário Quem sabe que os horários é a nossa novela. É campeão absoluta, de audiência, de convivência, de viver tranquilo. Enquanto isso, todo mundo pensa que a gente só pensa naquilo. É campeão absoluta, de audiência, de convivência, de viver tranquilo. Enquanto isso, todo mundo pensa que a gente só pensa naquilo.